e depois o junto pessoal envolvência do brasil pessoal vim aí é que tal até procuram fazer esse ônibus aí só tínhamos essa foto e aqui você sabe que a gente não deixa ninguém sem fazer os vídeos né então peguei essa foto de fazer esse ônibus aí tá a opção aqui da área de taubaté nós estamos em taubaté beleza aí pessoal acertando o som do som aqui pra gente a seguir viagem aí pessoal todo dia vídeos inéditos não deixe se inscrever no canal viajinha curta vamos sair aqui de san jose de san jose não de taubaté e vamos para san jose dos campos que é a cidade próxima aqui é a próxima cidade aqui estamos aqui nesse ônibus bacana e bom vem se é do brasil aqui ó até ali a placa taubaté ali ó ali a meia de costa aí vamos ver se é do brasil vamos ligar aqui o nosso ônibus pra vocês verem bacana aí na frente adulta aí descendo ali ligou fechou aqui a porta e vamos saindo viu pessoal não deixe de se inscrever né tira mais uma foto aqui taubaté ó show de bola coisa faz o resumão viu se der 500 visualizações fazemos uma carreta pra eles aí tá isso aí é e tocamos de tudo aqui ó nós estamos sempre aqui à disposição né pessoal vamos lá envolvência do brasil tentando realizar o sonho de várias artistas aqui eles que estão começando e aqueles que já são consagrados aí que os fãs pedem né pra gente fazer alguma algum ônibus aí estamos sempre aí disposto a ajudar legal legal muitas fotos né essas fotos taubaté é isso aí eles falaram que são daqui de taubaté eu vou dar um abraço pra minha amiga Virgínia Luri cantora começou cedo também cantora, atriz, repórter, apresentadora começou cedo na sua vida artística Virgínia Luri vou deixar eu beleza vambora o canal dela e o canal do AD Studio pra você que quer uma foto bem elaborada a sua capa do CD uma foto bonita foto art a AD Studio tá ele faz uma foto show deixa o canal dele aí vamo aí pessoal aqui da envolvência do Brasil o nosso canal aqui que é de divulgação de bandas e cantores dos bus aí nas carretas viu pessoal bus tá show vambora olha é isso aí vamo seguindo aí que bacana caça pava a direita aí nós vamos direto bacana é isso aí nosso ônibus aqui uma Scania né da Scania 6x2 450 cavalos o sonho de todos db 1800 o sonho de toda banda né é isso aí que é o sonho de toda banda, do clodec, dois pisos, estamos chegando já ali, vamos entrar aí na frente, São José dos Campos, a cidade aqui do Vale do Paraíba também, que é uma cidade próxima a São José dos Campos, que bacana, hein, cheio de bola, que legal, isso aí, pessoal, já tem várias crianças que já pediam aqui ônibus aqui, muitas, muitas, isso aí, o canal já tem mais, é, aqui eu tô mexendo com ônibus aí, ônibus de divulgação, mais de três anos já, pessoal, mais de três anos, isso aí, envolvência do Brasil, é isso aí, é o pessoal aí da envolvência do Brasil, chegando aqui na cidade de São José dos Campos, saímos de Salvaté, tentando realizar os sonhos aqui, a nossa fábrica de sonhos, de todos, aí, é isso aí, bacana, São José dos Campos, São José dos Campos, cidade, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, São José dos Campos, cidade que tem a Embraer, no Brasil tem show aqui na área de São José do Champo que legal, que legal isso aí, começando aí a turma da envolvência do Brasil certo, pelo cdzinho aí cd tema então isso aí pessoal, é aqui que não vamos parar aqui no hotel tirar mais algumas fotos, se der 500 visualizações tem a carreta tá, e o resumão exclusivo, então vamos ajudar aí a turma da envolvência pessoal beleza vamos guardar aqui nosso ônibus, daqui a pouco a turminha aí vai tomar um pouquinho aqui no hotel estou simulando e a turminha vai daqui a pouco pro seu show beleza tá aí pessoal, aqui é simulador, nós simulamos o sonho pode se tornar realidade todos tem chance a chance tá aí pessoal, vamos vamos desligar aqui nosso ônibus descer aqui nesse hotel, legal demais isso aí pessoal ficaremos por aqui deixa terminar a musiquinha aí e nós vamos terminando por aqui nosso vídeo bem curtinho mesmo tá abraço pra todos até a próxima vamos lá isso aí repertório bom isso aí, só música boa cantora, tem o dançarino tá aqui né aqui tá falando que a cantora Leticia não pôde cantar nesse CD mas vai cantar no próximo viu tá escrito aqui no o CD deles aqui valeu pessoal, muito obrigado fui